Olá pessoal, meu nome é Silvaneide, faço parte do Juventus Feminino aqui de Assunção e estou aqui para convidar vocês para o nosso segundo torneio Futsal Feminino. Premiações, primeiro lugar R$ 700 mais troféu, segundo lugar R$ 300 mais medalhas. Prêmios, goleiro menos vazado e melhor artilheiro, local quadra de Assunção. Data, dia 12 de janeiro, a partir das 5 horas da tarde. Organização Juventus Feminino. Lembrando que só serão 12 equipes, convidamos algumas. Alga Suja, o PFF Pedra Branca, Kixerá Mubim, Limoeiro do Norte, Milhão, Jaguaretama, Kixadá, Senador Pompeu, Boa Viagem. Dentre essas equipes já foram confirmadas Solonople, Chelsea Solonople, Meninos da Vila, Pedra Branca, Banabuiú, Fuxiguio Acopiara, Baixio e Juventus Assunção. E agora estou aqui para pedir a colaboração de vocês. Você que é comerciante, vereador, empresário, nos ajudem para o nosso segundo turnê futsal feminino aqui de Assunção acontecer.